Tô sem tempo pra perder tempo com romance Berreco, buchicho, gente arrogante Só tô focadão nos malotes Só quero andar de lacoste e os foguetão gigante Relógio de diamante Armandida só que ladrão traficante Tira foto, cú, meu atá, vai E a Glock de 30 canta ignorante Acabei de lançar uma Tiger 800 robôzão E quando eu passar, vai Vou deixar o Z calcado de cara no chão Então pode chamar a Federal pra investigar o bonde Quero ver pegar, em questão de minutos eu já vou tá bem longe Quero ver pegar, em questão de minutos eu já vou tá bem longe Quero ver brota na área de combate Armamento bélico, abate aeronave, sou bandido inteligente Eu te acerto de longe, nosso Univerhard Brota na área de combate Armamento bélico, abate aeronave, sou bandido inteligente Eu te acerto de longe, nosso Univerhard Eu te acerto de longe, nosso Univerhard Pega a visão, vai Tô sem tempo pra perder tempo com romance Perreco, buchicho, gente arrogante Só tô focadão nos malotes Só quero andar de lacoste, os foguetão gigante Relógio de diamante A mandida só quer ladrão traficante Tira foto com o meu AK, vai E a Glock de 30 canta ignorante Acabei de lançar uma Tiger 800 robôzão E quando eu passar, vai Vou deixar o Z calcado de cara no chão Então pode chamar, é A Federal pra investigar o bonde Quero ver pegar Em questão de minutos eu já vou tá bem longe Quero ver pegar Em questão de minutos eu já vou tá bem longe Em questão de minutos eu já vou tá Quero ver brotar na área de combate Armamento bélico, abate aeronave, sou bandido inteligente Eu te acerto de longe, nosso Univerhard Brota na área de combate Armamento bélico, abate aeronave, sou bandido inteligente Eu te acerto de longe, nosso Univerhard Pega a visão, vai Música 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 Música